Mesmo proibida por lei municipal, a virada do ano em Pato Branco teve fogos de artifício, como mostram as imagens do cenegrafista Emerson Potti, e não foram poucos. Segundo o secretário de meio ambiente, Vitor De Bastiani, muitas foram as denúncias registradas e que ainda estão sendo enviadas pelos munícipes. Agora, o próximo passo é identificar os intratores. A secretaria recebendo a denúncia, nós encaminhamos a nossa equipe de fiscalização para que a gente consiga, com base nos elementos enviados pela população, identificar os possíveis autores e daí, se possível, a gente fazer a autuação. Quem descumpriu a lei está sujeito a receber uma multa, conforme explica o secretário. Posteriormente, da análise, a secretaria municipal, identificando os autores, poderá autuar a pessoa que descumpriu a lei em até 100 UFMs, que agora, com a virada do ano, corresponde a em torno de 5.200 reais.